A BATALHA DA PRAIA A BATALHA DA PRAIA Desde o recruta, o soldado e até nós, os oficiais. O exército inimigo era forte, ágil e entusiasmado, mas cometeu alguns erros. O maior erro foi pensar que dispensaríamos nossas parcerias, mas estávamos unidos, lutando por uma grande causa em uma grande equipe. Uma equipe em que todos eram indispensáveis como um membro ativo. Essa força de povos livres trabalhando, lutando e vivendo juntos por essa nobre causa e que bravamente serviram na frente ocidental. Nós oramos para que esse espírito de comunhão persista sempre entre os povos das Nações Unidas. Os governos da Grã-Bretanha e Estados Unidos da América apresentam... A BATALHA DECISIVA Distribuído pelo Departamento de Informação de Guerra dos Estados Unidos e pelo Ministério da Informação. Fotografado por cinegrafistas combatentes dos Estados Unidos da América, Canadá, França, Polônia, Bélgica, Holanda, Tchecoslováquia, Noruega e Grã-Bretanha. Para você que agora vive com amor, esperança e um futuro, esse é um horrível testamento. Agora você pode ver os dias violentos desta nossa época. E pela primeira vez, sentir falta do pequeno penhor que nos tornou cidadãos da liberdade. As trevas na Europa e a face dos homens quando tudo começou. Os nazistas atacaram em todos os lugares e o alvo era você. Feriram nossa honra do Delaware, deixando destroços em centenas de litorais. Os alemães atiaram o seu fogo pelo mundo todo. O seu poder erguido firmava-se contra o ar de canhões fumegantes, diante da nossa fraqueza, enquanto sua última conquista ainda queimava por trás da barreira dos seus exércitos. No canal onde o mar encontra o fronte, erguia-se a muralha oeste. De concreto armado e aço, zombava das construções de tijolos. Com nosso orgulho ferido, com nossas forças desgastadas e quase enlouquecidos, planejamos tomar a muralha e esmagar a espinha alemã. Mas onde? Examinamos cada detalhe da costa europeia. Entre o leito raso e a profunda enceada de Cherbourg, surgira o lugar ideal para o ataque. Total acesso em toda a extensão. O desembarque seria permitido, mas o vento e a areia dificultavam a costa da Bélgica. E mais ao norte, a praia era muito pequena e perigosa para uma aproximação. Nos promontórios, nem pensar em paz de calais, a defesa é ostensiva. Tudo conduzia à Normandia e a Caen. Seus aviões poderiam aterrissar num solo, que era como um tapete. As defesas costeiras eram mais leves e precisas para um bom alcance, e os homens estavam protegidos do vento. Há cerca de oito quilômetros ainda na areia sangrenta da praia, o terrível destino seria traçado pelas nações armadas. Agora, nosso povo se dedicava à criação de um exército de aço, e para construí-lo, tomou um martelo em suas mãos. Há um povo livre, cheio de força e poder, lançando aos ares mais assustadores da guerra. Essa é a história do nosso povo, em suas próprias palavras. Acredito que a Batalha do Atlântico Norte foi muito boa. As coisas devem ter sido bem consideradas. Foi uma época terrível para todos nós, navios ingleses, fuzileiros navais e patrulhas aéreas. Acho que tive minha parcela de má sorte. Perdi três navios e alguns bons amigos. Lembro-me de ter lido em algum lugar que quando uma gaivota cai numa poça de óleo, suas pelas ficam todas grudadas e ela não consegue mais sair da água. Devia haver um monte de gaivotas mortas no Atlântico Norte. Naturalmente, começávamos ajudando no mapa de parede, que era bem real. Havia alguns marcadores imantados que usávamos como um brinquedo de uma criança. Logo, tornaram-se navios reais, navios de carga com suprimentos e armas, e homens prontos para a guerra. Lembro-me que a pior coisa que fiquei sabendo sobre a viagem era não saber para onde estava indo. Não importa onde fosse, era muito estranho e ninguém gostava disso. O navio estava carregado da proa a polpa com desocupados. Lá pelo terceiro dia, fomos com a camaradagem à solta. Um companheiro disse que estávamos todos no mesmo barco. Essa é boa. Finalmente chegamos a Liverpool. Uma banda nos recebeu. Era uma banda do exército inglês bem afinada. Tocaram Estou Sonhando com um Natal Branco. Para falar a verdade, ela era bem barulhenta. Mas ninguém disse nada, porque, sabe como é, foi um gesto bem simpático. Coisa engraçada. Durante o trajeto, você pensa que é muito importante. Não tem como evitar. Então, em todo o Reino Unido, vê coisas que fazem com que perceba de que é apenas uma pequena parte de um grande plano. Todos os tipos de coisas. Todos os tipos de coisas. O que é isso? Clube Lion Services, Clube Royal Corps, Centro de Força Nova Zelândia, Centro de Força das Nações Unidas. Perigo, mantenha a distância. Fui um estudante honorário no Instituto John Hopkins e sei alguma coisa sobre anatomia. Digo que é cientificamente impossível para um corpo humano resistir aos treinamentos que eu presenciei. É impossível para os músculos, tendões e para as estruturas ósseas que não foram desenhadas para aguentar isso. Não me pergunte como, mas eles aguentaram. Eu sei lá. Não existe uma explicação científica. Olhe só, estamos todos dentro do mesmo modelo. Os jovens soldados do exército de hoje têm mais oportunidades de treinamento como condicionamento físico, viagens ao exterior, esportes e muitas outras experiências que não são de muito acesso àqueles que se empregam em ocupações civis. A maioria dos empregos da vida civil acaba por virar uma monotonia. No exército, a vida é tão movimentada que não há lugar nem perspectiva para a monotonia ou tempo ocioso. Enquanto não chegava a hora importante, aprendiam na prática a arte da guerra. Em pequenos e secretos grupos, planejavam e observavam o seu trabalho se desenvolver. Além das aparências, os alemães orgulhosos e confiantes permaneciam calmos e posicionavam fortemente suas defesas ao longo da costa. A guerra ainda não era de sangue e homens. As armas estavam nas fábricas e mapas e ainda se ouviam as vozes escondidas durante a noite. Pouco a pouco, todos os nossos planos avançavam. Aqueles poucos homens sobre os quais a esperança ainda repousava, todo o trabalho de espera terminava. Costumava imaginar se aquelas milhões de pessoas em seus mais diversos trabalhos tinham noção de que eram parte de tudo aquilo pavimentando para o caminho da invasão. Pudemos explodir alvos alemães, a maior parte de aço e óleo em Ruhr, Hamburgo e na Batalha de Berlim. As coisas pioravam a cada viagem. Defesas terrestres, caças noturnos, cruzadores que não regressavam. Levantávamos bem cedo todas as manhãs e às vezes podíamos ver os Lancasters voltando. Um monte de vezes bombardeamos os mesmos alvos que eles. Procurávamos pelas fábricas de aviões. Eles faziam o serviço completo dia e noite, 24 horas por dia. Nós lançávamos agentes no fronte, mas era preciso arriscar o pescoço para fazê-lo em segredo. Dentro de um submarino, um homem lançava torpedos, usando todos os meios para alcançar seus objetivos. Tínhamos que secar rapidamente a fundação sólida de barro que suportaria tanques de 30 toneladas. Me pediram para fotografar todos os campos do fronte, mas o trabalho na verdade era em Cryare. Eu não sabia disso e nem os alemães. Nós levamos suprimentos para os maques, armas, munição, material de sabotagem e muito mais. Depois fomos nós que os ensinamos a usá-los. Montamos conforme as especificações, mas não tínhamos a menor ideia do tipo de artefato que era. O único nome que aquilo tinha era Malbury. Era vital conhecermos tudo sobre correntes marítimas e marés. Treinamos os homens para lidar com aquelas marés e lanchas de desembarque até a exaustão, para confrontar os alemães em preparação para o dia. Assim, estratégias como estudos especiais do clima, quilômetros de arames farpados, 72 toneladas de combustível por dia, os aquedutos que seguiam para o fronte, estrelas brancas, símbolo da libertação, atenção no embarque de todo o efetivo, novos navios prontos para partir, velhos navios reformados. Escutem operações de rádios alemãs para renovar o serviço de inteligência. Tudo isso era apenas parte do plano de invasão. Em dezembro de 1943, já com tudo preparado, encaminhamos o plano para ser aprovado pelos líderes. Todas as forças russas avançariam do leste e a invasão aconteceria no oeste. Então a data foi marcada. Comandante Supremo, General Dwight Eisenhower. Assumi o comando em Sheik, com homens de uma disposição que ninguém podia imaginar. Já havia trabalhado com alguns por meses na Inglaterra. Outros vieram comigo do Mediterrâneo. A princípio, adotamos o plano mestre. Tínhamos que coordenar os últimos detalhes terrestres, marítimos e aéreos. Enquanto isso prosseguia, organizamos um espetáculo aéreo para tornar os pontos de aterrissagem o mais suave possível. Assim, impedindo as comunicações alemãs e nos certificando de que tínhamos o controle aéreo. Foi um espetáculo e tanto. Aqueles aviadores fizeram um trabalho magnífico. Tínhamos poloneses, franceses, tchecos e outras nacionalidades numa bagunça ao serem colocados juntos, marchando e sem entenderem uns aos outros. Nos bombardeiros não havia nada a fazer, a não ser mirar nas pontes francesas. Comentávamos que ultimamente estavam atingindo boas pontes. Até que só ficou inteira uma ponte de ferrovia no Sena em todo o trecho entre Paris e o mar. Apesar do atraso da primavera ferida, as cidades inglesas empolgaram-se com a nossa chegada. Dois preciosos anos de planejamento foram colocados de lado. Os escritórios ficaram vazios e todos os mapas foram desenrolados das paredes. Waterdeen Paper finalmente voltava à vida. Do outro lado do canal, os alemães cientes do nosso ataque preparavam seus canhões com descaso, enquanto seus reforços chegavam do Reich. Os seus generais prepararam suas poderosas defesas, olharam para o mar com sorrisos debochados. Ocuparam toda a extensão da praia, ao ponto da própria morte os evitar. No outro lado do mar, nós, os simples combatentes, despontávamos com uma grande força, nascida no seio dos povos livres da Terra. Reunidos nos antigos portos da Inglaterra, amontoados à espera do embarque nos navios. Ocuparam toda a extensão da Terra. Olhem só esses soldados marchando para dentro dos navios. Eu duvido que estão pensando em nossa causa ou coisa parecida. Eles não disseram que já era o grande espetáculo. Para nós, era apenas mais um grande exercício. Alguns dos rapazes contavam piadas. Não eram muito engraçadas, mas nós ríamos. Eu acho que todos desconfiavam. O sentimento geral era ok, é isso. Já que estamos nessa, vamos acabar logo. O que nós sabíamos era o de menos. Ninguém reclamou, e isso eu nunca consegui entender. Bem, depois de algum tempo, nosso navio ocupou o seu lugar no meio do grupo. E lá nós permanecemos por dias. Então, nos deram as instruções finais. Eles nos disseram onde, quando e como seguir essas instruções. Eu ouvi cada palavra que entrou direto na minha cabeça e que lá ficou até chegarmos na praia pela manhã. Desde que me tornei um soldado, me preparei para isso. Lembro-me que antes o tempo não passava, se arrastava. Depois, voava, e posteriormente só restavam poucas horas e que pela manhã eu teria que enfrentá-las. Tentei imaginar quanto medo sentiria e saber como continuar fazendo meu trabalho. Suponho que todo mundo estivesse sentindo a mesma coisa. Ninguém disse nada oficialmente, mas todos os navios ficaram mais preparados. Ninguém ligou quando o capelão avisou durante a missa que faltavam 30 horas. Engraçado como não acreditava mesmo durante as instruções finais que a invasão pudesse acontecer. A voz no alto-falante dizia, Os homens que quiserem tomar as pílulas contra enjôo devem tomar a primeira agora. E eu tomei. A voz no alto-falante dizia, A voz no alto-falante dizia, A luz no alto-falante dizia, E eu tomei. O que é isso? Estava no comando de um cargueiro. Sempre praticávamos, mas nunca havíamos voado com um exército inteiro antes. Três divisões aerotransportadas inglesas, a 82ª e a 101ª Divisão Americana. Um pouco antes do piloto planar sob a zona de aterrissagem, nós desejamos boa sorte pelo rádio. Parecia ser a única coisa a dizer. Como comandante supremo, deixe-me interromper neste ponto para dizer algumas palavras sobre a Marinha. Do momento do embarque até o desembarque, uma fantástica energia tomou a Marinha em nossas principais frotas. Eles tiveram que varrer as minas, bombardear as fortalezas costeiras, manobrar e proteger os transportes ao longo das linhas costeiras para a preparação do desembarque. Pilotar os pequenos barcos que carregaram os nossos soldados para as praias. Naquele dia havia mais de 8 mil navios e barcos de desembarque no litoral da Normandia. Foi talvez a mais integrada e decisiva tarefa para o sucesso dos nossos planos. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Americana não tem página mais brilhante em nossa história do que aquele 6 de julho de 1944. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas 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 Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas 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 Real. A coragem, precisão e habilidade das Marinhas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e Armas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real. A coragem, precisão e Armas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real e Armas Real. Os alemães atacavam ferozmente. Nos pastos verdes da Normandia, as três divisões aerotransportadas adentraram ainda mais o terreno. Lutaram bravamente, sofrendo as piores consequências. E na parte ainda ocupada da França, chegavam mais reforços alemães. De Berlim, uma voz gritava que os aliados tinham que ser jogados de volta ao mar antes que se queimasse mais um dia na história. Vitorioso na batalha, o exército estava pronto. O primeiro objetivo seria reunir todas as tropas da praia em uma só e seguirem juntos por 80 quilômetros pelas areias vermelhas, através das muralhas rompidas. Era aí que eu estava. Era muito difícil desembarcar. Nada que os aliados também não tivessem. Tivemos que lutar por cada maldito pedaço de terreno. Era assim o tempo todo, arrastando a barriga, pressionando, fazendo o que nos mandavam, lançando algumas granadas de mão e indo para cima deles. Às vezes eles matavam alguns dos nossos, mas matávamos muito mais deles. A parte mais complicada foram as fazendas. Normalmente elas eram pequenas fortalezas alemãs e na maioria das vezes conseguíamos dominá-las sem esperar pelo comando ou apoio da artilharia. A marinha nos ajudava também com seus bombardeios em nossa dianteira. Em poucos dias avançamos 11 quilômetros e nos disseram para ficar firmes e dar duro. Na manhã seguinte soubemos das notícias. Estávamos na BBC e isso foi ótimo. Nos reunimos em volta de toda a cabeça de ponte. Havia uma sólida linha fortificada por quilômetros. Estabelecemos um ponto de apoio e nós entramos. Não tínhamos mais nada a fazer, além de navegarmos juntos e seguirmos os comboios. Só era preciso dar apoio. Ficávamos apenas aguardando que as tropas de solo nos mostrassem algum alvo que eles queriam remover. Aí nós atacávamos. Éramos como táxis em dia de chuva. Uma coisa legal sobre praia. Qualquer praia. Quando você pensa em praias, as chances são de que você se lembre de coisas legais. Como uma festa, um piquenique, colegas dos velhos tempos, garotas de maiô. A praia em que trabalhei ficava mais estranha à medida em que se avançava. Incrivelmente não parávamos de trazer mais suprimentos à praia. Quanto mais praticávamos, menos tempo isso demorava. Trabalhávamos em turnos de 24 horas. Amfíbios, veículos leves, balsas e todo tipo de flutuadores. E quando começava a se cansar disso, vinham os tanques, caminhões, alimentos, munição, soldados. Milhões de coisas. Com isso tudo, foram 16 noites no mesmo campo, fora de controle. O mato atrás de nós e os alemães em outra mata. Há pouca distância à nossa frente e um vale deserto bem no meio. Cada lado atirava com morteiros um no outro o tempo todo. Esses homens tiveram que viver numa trincheira escorregadia. O que passou a ser uma rotina. Em pé naquele buraco até as quatro ou cinco horas, esperando até a hora do café da manhã, que chegava cedo. O pessoal ganhava uma salsicha, chá e, claro, biscoitos. Ganhávamos uma copota de frutas em alguns dias. Não era lá essas coisas. Era preciso nos virar com o que tinha. Tudo o que queríamos era mesmo um pão fresco com manteiga e uma cheira de café. 15 dias foi o tempo que passei nesse mesmo lugar até ser removido. E aí aparece alguém só por sua causa. Consigo lembrar de cada caso que tivemos, especialmente o primeiro. Os padieiros trouxeram aquele homem no fim da tarde. Vim sobre a estrada de ferro e olhei a tônita. Perguntei como ele se sentia. Ele disse alguma coisa sobre um alemão com uma metralhadora, usando como uma diaporte. Ele era tranquilo, paciente e um pouco resignado. Nunca havia sido ferido antes. Ele me perguntou como a batalha estava indo e desmaiou. O médico chegou e examinou seu ferimento e estranhou como ele ainda estava vivo. O colocamos na mesa de operações do jeito que pudemos. O doutor o assistiu o tempo todo, mas ele não conseguiu parar a hemorragia. Lembro-me do noticiário da rádio daquela noite. Eles disseram que as mortes foram surpreendentes. Eu disse que tudo tinha sido ideia do Winston, o porto ajustável e pré-fabricado que ajudou a todo mundo, exceto aos nazistas. Bem, se não fosse por ele, não teríamos onde pôr todas essas coisas. Teríamos? No final das contas, funcionou. Eles o chamaram de Mulberry. Eu achei isso muito bom. Eu pude sair no primeiro navio antes que ele afundasse depois do quebra-mar. E mais adiante, The West Yang se quebrou também. Então, de repente, um forte vento começou a soprar. Não muito no começo, mas depois foi piorando. Se você é pego descarregando em praia aberta, pode ser muito traiçoeiro. Tínhamos ouvido que do lado dos americanos, uma boa parte do porto foi prejudicada. Quando o vento chegou, o nosso Mulberry parecia muito ruim. E depois disso, ele ficou sendo o único bom porto que tínhamos. O porto de suprimentos ficava em Shebord. Nossa necessidade de fortalecer nossas posições por lá era essencial. As unidades alemãs desfalcadas fugiram para suas fortalezas para nos enfrentar em pequenos grupos. Todos os nossos planos voltaram-se para Shebord. A estratégia foi esperar a desocupação das docas e pias. Então, os americanos entraram na Normandia pela costa e dirigiam-se em direção ao norte, através de campos cercados, abrindo os caminhos adiante. Lembro agora o que parecia quando tomamos Shebord, alguns dias depois de termos chegado na praia. Na verdade, levou 19 dias para avançarmos 50 quilômetros. 50 quilômetros com 92 mil cercas vivas e uma batalha em cada cerca. Por outro lado, era um país lindo. Parecia Connecticut. Árvores bonitas, pomares, muitas vacas e pequenas casas de fazenda. Lembro-me que as maçãs ainda estavam verdes nas árvores. Nos demos bem com o povo. Fazendeiros, boa gente. Ficou difícil quando chegamos nas ruas de Shebord. Tinham ótimas defesas. Foi a artilharia quem realmente ganhou a guerra. Lutamos durante três dias. Algumas vezes lutávamos a queimar roupa em ambos os lados. Finalmente, o velho Van Schlieben, o comandante alemão, entregou-se. Esse era o cara que pediu a seus homens para lutarem até a morte. Tomamos Shebord em 25 de junho. Tudo estava muito bem, exceto pelo porto de onde chegamos. Os alemães realmente acabaram com ele. Imediatamente, já havia gente reconstruindo, e do jeito que estavam envolvidos, dava para perceber que logo tudo estaria novo. Bem, batalhamos muito para chegar na península. Agora batalhamos para sair dela. E em todo lugar no interior da França, nós, membros da Maquia, estávamos lutando também. Eu mesmo estava no norte. Capturamos as linhas de telefone, o teletipo, e eventualmente íamos onde os aliados aterrissavam e lutávamos em campo aberto. Nas montanhas ao sul, nossos amigos detinham os comboios alemães. Bem, era um pouco mais fácil nas montanhas. Os reforços para a mata estavam atrasados por muitos dias. Fábricas e pontes desapareciam aos poucos. O preço que pagamos por isso foi terrível. Somente no povoado de Orenburg, os alemães massacraram centenas, chegando até mesmo a 1.200 pessoas da população. O lugar foi totalmente queimado. Eles foram acusados de terem emboscado tropas alemãs. Cada casa foi destruída. Mulheres e crianças morreram em chamas dentro da igreja onde foram trancadas. Sim, o preço que pagamos foi enorme. Mas nosso trabalho foi feito. Caim é uma cidade de fácil acesso para os rebeldes invadirem a capital da Normandia pelo mar. E aqui os ingleses investiram contra uma muralha de pedra dos alemães. Essa estratégia ficou conhecida como o avanço de Cherbourg, como uma passagem estreita através dos campos, semelhante ao perfurar de uma broca. Este era o lugar que os alemães mais temiam que suas linhas fossem rompidas em direção ao Senna. Era aqui que o seu exército estava mais bem armado. Dez das suas doze divisões de blindados, paraquedistas, homens da SS, os jovens, os novatos contra os veteranos de El Alamein. Queríamos que eles lutassem aqui para segurá-los nos campos de batalha, uma vez que nossos planos para o futuro dependiam que permanecessem onde estavam. Em Coen, a situação era penosa. Cada palmo de terreno era precioso. Tomada no meio do verão, Coen tornou-se a brecha da muralha alemã. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não houve nenhuma comemoração, não podíamos nos acomodar. Os alemães estavam mais fortes do que nunca. Um dos homens disse, Deus, nós vamos ter que atravessar o mundo fazendo isso para vencê-los. Comeram muita poeira em Kohn, para fazer o mínimo. Gostaria de levar uma recordação daqui quando voltar para casa no Canadá, do que sair atrás deles. De qualquer modo, os nossos tanques e dos ingleses começaram a se movimentar maciçamente para o sul da cidade. Sabíamos que um grande duelo estava para acontecer. Para nós, o show começou ao sul da cidade e nenhum de nós tinha visto algo assim. Quando começamos a nos movimentar, um dos rapazes disse, o trovão está solto, rá! E eu estive em Al-Aman e sabia que estávamos à solta. Sabia que ele estava certo. A única coisa agradável na batalha ao sul de Kohn foi que não houve nenhum movimento de defesa. Nada dessas coisas. Apenas uma carnificina de batalha direta e sangrenta. Quando nos enfrentamos, fizemos tudo o que tínhamos, mesmo que não pudéssemos fazer mais. Além do trovejar e da poeira de Kohn, as tropas britânicas mantiveram a sua pressão. Os alemães não ousavam retroceder. Pelo contrário, mantinham sua habilidade e fé, mesmo sabendo o que os esperava. Na base de defesa, no oeste, em Sandlow, os americanos já estavam preparados e abriram uma brecha para o seu exército, capaz de acender a chama da liberdade em todo o fronte. Até Sandlow ser ocupada, tiveram que aguardar o avanço. O que é que o senhor é um problema? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A qualquer minuto vinham e dobravam a esquina indo para o espaço aberto. Meu parceiro disse de onde esses tanques estão vindo. Então eu estava em um tanque. O terceiro exército estava levando todos a alguns campos para baixo. Tivemos que esperar três semanas até que alguém aparecesse e nos levasse também. Que figura! Aqueles eram revólveres raros mesmo. Quando eu penso de novo naquela investida, não consigo ver mais nada a não ser o povo francês. As pessoas na calçada que acenavam a nossa passagem, os rapazes da FFI vindos das batalhas nos campos e os fazendeiros que acenavam para nós. Não era fácil olhá-los nos rostos, sorrir e acenar de volta para eles, depois de termos demolido suas casas em pedaços. Aquela manhã em que avançamos foi realmente a da invasão. A CIDADE NO BRASIL Em seu avanço, o exército americano tentou se dirigir para o leste e nordeste e, assim, cercar e tomar as divisões alemãs em toda a área. O plano principal era parar a Arotea, cortando a sua rota de suprimentos no ponto mais estreito da costa. Então, um grande forte foi explodido em Mortein, permitindo que alcançássemos o mar. Nossas esperanças passaram por um terreno fumegante. Tem um monte de lugares sobre os quais eu prefiro falar mais do que qualquer outra coisa, por isso foi atingido. Estávamos ficando experientes naquela altura. Alguns dos caras até cantavam, harmonizando-se. E ouvimos o nosso primeiro coro da artilharia alemã. Para colocar em ação a nossa excursão, éramos pelo menos 18 homens. Tirando o jantar, regressamos com tudo o que tínhamos. Pude ver que eles queriam mesmo nos deter. Eles vieram direto em cima de nós. Levei um corte do lado esquerdo do meu rosto e apaguei. A última coisa que me lembro foi olhar para cima e ver aqueles tufões da RAF. Quando os ouvi rugindo lá em cima no céu, pensei, nossa, fico feliz que eles estão do nosso lado. Estava em frente ao escritório da inteligência quando alguém no quartel disse que a área a noroeste de Mortaim estava de novo com o exército alemão que se dirigia para o oeste. Vamos recomeçar. Por seis horas ininterruptas, os aviões decolaram, atacaram, aterrissaram, reabasteceram, rearmaram e decolaram de novo. Foi o mesmo em cada campo aéreo na Normandia. A única instrução que eu dei para os companheiros foi para procurar por eles e a única pergunta quando voltaram eram quantos inimigos abateram. Durou três dias. Todo tipo de soldado estava lá e cada armamento. Para mim, sobrou engolir fumaça e carregar a minha 105 sem dormir. Quando as coisas se acalmaram e voltamos ao trabalho, estávamos morrendo de frio. Todo mundo estava caído como se estivessem comemorando. Foi duro cumprir aquelas ordens. Eu tentei beber uma garrafa inteira de café. Foi uma beleza. Consegui um suporte diferente. O contra-ataque que nos pegou de surpresa foi um plano decepcionante até mesmo para a Argentan, por assustar o seu centro e defasar nossas forças, deixando a costa do norte enfraquecida. O estado foi limpo. Em direção a Faleys, as tropas britânicas deslocaram-se rapidamente junto com o Spawn. Os alemães perceberam que em sua retaguarda o exército americano dirigia-se para a Argentan. Sem um general, sem uma base fortificada, caíram numa armadilha sem saída. O estado foi limpo. O estado foi limpo. O estado foi limpo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?